Com a Lei Maria da Penha, as mulheres ficaram mais fortes e conquistaram espaços nas agendas governamentais. Nós, de Solidariedade, reafirmamos nossa luta em defesa das mulheres do Amapá. Emprego, renda, qualificação e enfrentamento à violência. Ao lado da Universidade da Maturidade, a Unimulher na Unifap é a menina dos nossos olhos. Para nós, de Solidariedade, educação é tudo. Solidariedade. Nossa bandeira é o Amapá. A Unimulher na Unifap.